E agora eu quero ver quem vai ser o grande ganhador! 3, 2, 1, vai Danilo! Vai Danilo, vai Danilo! E esse blast de bombado não vai conseguir vencer você, Dani! Dani, força! Só que ela tá usando minha estrelói! E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani! Tô começando aqui mais um vídeo pra vocês de vídeos da... Ih, eu sinto muito! Gente, voltamos da África! E o Gui está ótimo! Gui! Tô bem! Tô ótimo! Só que vocês perdem R$18.000! Como que eu posso perder R$18.000? Ah, vou lá! O Gui ficou doente 3 dias! No dia da viagem ficou doente! Não tem problema! Compromissos muito sérios! Mas não tem problema! Eu pensei em vocês! Isso aqui são doces que eu trouxe da África do Sul! São chocolates! Eu que tô com doce, sabe de quem? Nesse vídeo? Não tem problema! Ah, então você vai gravar aqui! E seguinte galera! Vocês estão assistindo a Youtube! Deixa eu falar uma novidade aqui da plataforma! Do Youtube mesmo! Seguinte! Pra quem não sabe! Agora o Youtube! Temos o Youtube Shopping! Que podemos fazer compras! Enquanto a gente assiste nossos vídeos! Então isso é muito rápido! Muito prático! E pra mostrar pra vocês! Aqui do meu lado esquerdo! Vai ter uma aba escrito assim ó! Ver produtos! É só vocês clicarem! Que lá vai aparecer alguns produtos! Que eu mesmo escolhi! E deixei lá pra vocês! Vocês podem ver sem compromisso nem nada! E o melhor de tudo é que vocês podem comparar preços! E lá você vai conseguir ver os preços! E ver aonde tá mais barato! E aí você consegue fazer várias compras online! Então meu filho! Essa é a grande novidade do Youtube! E eu diria que não tem nada melhor! Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam! E bora pro vídeo! Então eu trouxe! Achei legal! Que lá é tudo o dinheiro é mais barato né! A Dani! O Renato foi no lugar de comprar em filha! E comprou uns 25! Deu 70 reais! Foi! Isso aqui tudo! Esse aqui foi caro! É! Chocolate é caro! Como que é o nome do chocolate aqui? Chocolate! E aí é tipo exótico né! Você vê que não é um chocolatinho simples! Não! Chocolate pá! Porque eu fiz o vídeo experimentando os doces! Que era tipo... Aquela música de boi! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Legal! É bom! Legal! Eu quero já abrir um! Um? Ok! Vamos! Essa caixa aqui ó! Lembra muito o bagulho do Harry Potter! É! Olha! Eu gostei dessa! Não é porque tem um elefante na frente! É! Eu gostei! Gostei sabe de qual? De todos! O que dá pra comer é isso! Vamos tirar nossa thumb viu! Ó! Eu quero abrir esse aqui! Porque me lembra um pouquinho mais do Harry Potter! Então ó! Vamos ver se o seu chocolatinho está ali surpreendente! Nossa! Não tem cuidado nenhum com a caixa! Acho que o Renan viu um vídeo desse aqui! Nossa! Isso é tesanha! É uma girafa! É um torrone! É uma girafa! Ó! Vou abrir aqui! É tipo um torrone eu achei! Como é que é o nome? Muito cheiroso! Vamos ver! É tipo... É um torrone com cranberry chocolate mesmo! Que que é cranberry? É ruim! Uma frutinha! Tem que dar uma sedadinha! Dá uma pequena sedadinha na língua! Mas é bom! Não! Eu tava dizendo que era muito bom! Não! 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 É um torrone! É! Não! Não velhos! Ó! Mano! Bom! Qual que é melhor do que... Bom Bruno? Bem melhor do que foi! É que eu não sei se tá meio velho! Não é amendoim esse aqui! Sabe o que que eu acho que pode ser? É uma marula! Deve ter uma marula aqui também! É um dos melhores torrones que eu quero comer também! Não! 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 É! Meio acido! Não! Eu gostei! Porque ele não é salgado e nem muito doce! Ele tá pedido! Ok! Um pouquinho! Manda um! Vai! Tem muita coisa de gosto que esse daqui! Nossa! Eu também! Vai! Isso me lembrou muito docinho da nárnia! É muito pesado mano! Você vê que é pesado! 300 gramas né? É mesmo! Turque! Sabe o monjar turque? Porque você sempre quis comer! Monjar! De nárnia! De nárnia! Eu achei esse dia! O docinho que você tem que mandar de borneco! A gente sabe abrir também! Embalagem! Nossa! O boquinha tá precisando de um ouro pra abrir! E aqui ó! O boquinha não dá que tinha que abrir! Pera! Nós somos história de boquinha! Ah! O boquinha vai deixar! Deixa aí! Mete o dente aí Boca! Dente pra cacete! Estou comendo! Estou comendo! Vai! Então abre! Vai! Muito bom! Vai! Nossa! Um vídeo de casamento! Vem cá, coronel! Vem cá, coronel! Vem cá, coronel! Vem cá, coronel! É só o fumaça que eu abri! Isso! Saiu mesmo! Fumaça! E o outro time? Perdeu! Perdeu! É passacoanha? Parece um presente! Nossa! Parece uma maria mole! É o doze! É o doze! É o doze! Mentira! Eu vou comer isso pra primeira vez! Passacoanha! Nossa! Que bonito! É com farinha! Experimenta aí Boquinha! Um é com geleinha e o outro não! O que que você achou? É o doze! Não! Pega um manho! Vem, ó! Pega um! Gente! Eu vou fazer igual o Edmundo do Narn! Ele faz assim, ó! Ele pode dar uma vontade que sofre! É zonga! Muito bom! Muito bom, Gui! Eu gostei do pó! Sabão! Sabão! É sabão! Sabão para girafas! Normal, gente? Será que isso aqui não é de limpeza não? Parece maisena! Sai de banho! Isso aqui não é de comer não! Olha o cara da minha mãe! Não é de comer! Será que isso aqui não é de comer? Nossa! Boa de limpeza! Olha a minha mãe! Eu gostei, eu gostei! Eu acho que é aquele bagulho que a gente põe nas banheiras! Sai espuma! Não! Eu não gostei nisso! Não vou ficar aprovado! O dono do céu da boca, rapaziada! Bruno, escolhe um, já que você não pode comer nenhum! Ó, eu quero aquele de amarula que eu gosto dele é forte! Esse! Pode abrir! Gosto de sentir a trombona! Que batalha enorme! Caraca, mano! Amarula! Os caras levam por trás dele! Como é que é? Manda amascar! Nossa, que bagulhinho desse aqui! É um milagre que o Renato não tá apontado um vídeo desse, né? É? Ele já comeu tudo lá! Vai! Abre aí, vai! Faça as honras aqui, ó! O amarula é uma fruta? Marula é uma bebida! Uma fruta também! Não! Não! A lembrancinha! Nossa! O Bruno acabou! Ovo de elefante! Ovo de elefante! Parece um besorrinho, né? Ó! Vamos tirar! Ó! Comer complexo! Vai, galera! Vou dar o ovo aí pra todo mundo! Todo mundo! Vai, todo mundo! Vai, faz uma bagulha! Vamos abrir aqui! Ah! Ele é recheadinho, ó! Ó! Que bonito! Não tá focando! Não tá focando! Ó! Mostra aí, Dani! Agora focou! Muito bom! Caralho! Esse aqui é muito bom! Nervoso! Parece um leite de queijo por dedo! Hã? Leite de queijo! Queijo falhado? Hum! Deixa eu ver! Não entendi! Não entendi! Eu vou saber! Eu achei que é um queijo meio... Tortuguita! Qual é? Caralho! Como é queijo? Toalhadinho! Mas na moral, vou falar! Vocês pararam pra pegar o saco! Tudo isso aqui tá do outro lado do planeta! Trinta e duas! Trinta e seis horas pra chegar aqui! Sabe o que eu tenho a dizer isso? Não gostei! Fala um capo no Brasil, ué! Mãe! Cole um desses, mãezinha! Ó! Eu acho que esse tem álcool, Dani! Tem álcool! Eu senti agora no final! Eu senti também! Na verdade, sabe o que é? A marula é uma fruta que tem álcool! Os bichos comem e ficam tudo doidos! É? Uhum! Toma! Eu vou no suau! Ixi! Lá ela tá! Lá ela! Gente, tem um álcool forte! Pô! Eu não sabia não, viu? O da marula! O da marula tá ganhando! Dá um pé aí! Olha como que ele é! Quando ela madura, ela fica alcoólico! Tinha um pacote com... só isso? Mini fingers! E treasure fingers? A boca é grande do coronavírus! Mini dedos! Mini dedos! Isso aqui tem tudo pra ser bom! Ah! Mini pauzinho, Dani! Ah! Ele é muito forte! Vê? Pesão, Tire! Parece Mirabella! Parece não! Parece o que? Mirabella! Não é, Mirabella! Que meradaria? É doce! Isso é muito bom! Isso é mangada! Eu achei igualzinho dos doces do Brasil! É bolacha com chocolate! É chocolate! É chocolate! Esse aqui é igual os do Cacau Show, mano! Esse é louco! Olha o fole! Olha o fole! Esse aqui é muito bom! Bom? Esse é o último! Posso escolher o próximo? Vai! Eu vou escolher o doce de leite, que é clássico! Não falta esse! Olha, esse aqui é doce de elefante! Calma que não focou! Mostra aí de novo! Tá vendo? É doce de elefante! É o doce de leite que fez a raspa da unha do elefante! Ixi! Esse é muito bonito! O coronado foi na menor caixa! Eu acho que... Esse é o doce de leite, tá ligado? Ah, estraga a caixa! Não tem como... Não dá até para abrir sem estragar! Uh! Vem nos pacotinhos! Ah, tipo... Nossa, esse é chique, tá, gente? Um unitário! Só um, hein, gente? Olha, ó! É um doce... Será que é bom? A bebida é top! Amarou! Fui! Fui! Agora tá... Nossa! Tá aparecendo aí pra galera! Porque eu falei pro editor converter! Hum! Cheira forte, hein, Dante! É doce de leite com pinga! É doce de leite com pinga! Parece também! Sabe o que parece, Boquinha? Não é doce de boteco? Parece aquele doce de leite de boteco, sabe? Que é um... Um rodradão, assim, que vem bem... Um doce de leite com pinga! É doce de leite com pinga! Eu não comprei tanto! Não compraria, não! Parece aquela bebida sua lá, leite louco! Parece mesmo! É você que gosta dessas peixas lumi mesmo! Você gostou desse? É, ó! Porque gosta de leite de maduro, né? Gosto! Não vai! O Jota aprovou, Dani! Aprovadíssimo! Vamos pra esse aqui, que eu acho que é a mesma pegada do Torrone, só que... Hum... Cranberry, orange e mint! Que que é cranberry? Mas as caixas... As caixas estão de parabéns, né? A embalagem aí é linda! A embalagem é chave! Nós paga pela embalagem, né? Vamos abrir! Que legal! Olha isso! Não, sério, olha! Mostra aqui, Dani! Olha que legal! Vem... Ah, com o sabor que você já quer, sabe? De menta! Aí eu quero de corango! Coranja é o quê? Olha isso aqui! Peraí, peraí, Dani! Mostra de novo! Focou! Vamos abrir um... O de menta, vai! Olha que bom! Você não gosta de falar de menta! Ele é um chocolate mesmo! Pai, esse aqui é diferencial! O de menta é muito bom, Dani! Bom? Bom! O de menta é muito forte, a menta! É? Olha só o cheiro desse aqui! Deu pra provar! Strong mint! Strong mint! Sabor do quê, Dani? Fomega ou não? Fomega! Sabor de ração! Caralho! Strong mint! Não é forte a menta? É, é! É, é! É pra montar um rato com essa... Já! Acho que é menta de menta! Tá um bom de ração! Menta aí, Gui! Wedding root! Experimenta! Mano! O tipo de menta é bravo, hein mano! É bom esse daí, Jota? É do quê? Esse aí tem! É de água de coco esse daí! Strong, né? Na moral! Passa de dente! Não gostei! Asmei! Nossa, tô bem tão pai, viu? Esse é outro que eu tô rolando! Só que tem chocolate! Esse é pra ser o melhor de todos! Porque é torrone com chocolate! É o que foi o que a gente mais gostou! Esse aqui vai ser o melhor de todos! É, mano, eu também acho! Gente, isso é muito legal! Vem tudo muito embalado! Essa embalagem, eles já fecham, né? Quanto você acha que gastou isso aqui? Uma embalagem dentro de uma embalagem? É! É pecado aqui, ó! Uou! E o povo já devora! São torrone com chocolate, ó! Olha lá, o povo gosta de torrone, hein Dani! Os cinco doces, tudo de torrone! Mas eu gosto de torrone! E a minha mãe tá refrescante! Juro, tá refrescante! Olha lá, o pai! Mais é, né, ó! Tem gosto de limpeza? Hum! É, pra sentir o gosto de limpeza tem que ter tomado! Pelo menos não maciante! Pelo menos não maciante! Por que esse aqui conseguiu ser ruim? Eu não sou enjoado, mas... Não presta não, Dani? Não! Não presta! Muito doce! Ai! Eu não sei como eles ficam ruim! Era a junção perfeita pra ficar bom! Mas não deu certo! Conseguiram estragar! Conseguiram! Penúltimo! Vai! Penúltimo doce! E por hoje vai ser esse aqui que tá só pro mundo! Bebendo o índio nunca! Sabe? Tu não quer experimentar! Você trouxe tanto doce que a galera veio, encheu a barriga e já foi embora! E tem bolsinha! Ô Daniel, eu acho que esse aqui vai ser a junção do sabão em pó ali... Ah! Do sabão em pó! Ai, não fala isso! Sabão em pó é chocolatado! Tô triste! Abre! Ah, calaca! Isso aqui eu vou falar pra vocês! Isso bem! Eu tô depositando 0%! É a mesma coisa! Nossa! Igual o outro! Nossa! Olha que... Não, pera! Não, é muito bonito! Isso é coisa de casamento! Sabe o que que lembra? Lembra aquele Lindt! Ó! Lembra mesmo! Né? Vamos lá! E o povo já devora! Vai todo mundo! Vai! Pé em Deus! Ei! É tipo uma gelatina! Igual aquela! Nossa! Só que com chocolate! Temzão? Temzão! 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 Não entregou nada! Nossa vida! Prometeu tudo! O Eric Jacquin aqui ia falar apresentação 10! Não vai pra conta! Não vai pra conta! Isso aqui é quem gosta muito! Isso aqui é tipo um negócio muito específico! Tipo pique! Isso aqui é pra quando você tá num acampamento assim que não tem nada pra você comer! Isso aqui vai ficar uma delícia! É isso ou é isso? Olha lá que chegou! Os doce iguais, filho! Ou é muito bom isso aqui, Thiago? Nossa! Nossa! Vamos pro último pra quem intera salvar o lançamento! Não! É isso que vai ter que salvar! Nossa! Mano! É muito ruim! Produto de limpeza! Cara! As embalagens! Eles embalam muito o dólar! Olha isso! Gente! Nossa! Nossa! Esse vai ter que representar! Vai lá! Vamos pegar! A gente fica à vontade! Esse vai representar! Milk e chocolate! Ó! Então você imagina! Você tira aqui! Eu acho que ele vai ganhar! Você tira! Mano! Olha! Mano! Olha isso aqui! Olha o Dom Bisse! É o Dom Bisse! É o Dom Bisse! É o Dom Bisse! Salvou o rolê então! Salvou! Hum! Ainda bem que esse ficou por último, hein! Olha o Dom Bisse! O sabor todo não quer sair nem com resababa, viu? Da boca! Nossa! Parece que deu algum sabor de lipê na boca! Tá! Aprovado, né? Sim! Parece um Bisse! Bom demais! Pesão! E olha a bagunça que a gente fez! Agora quem comeu tá com a gente! Não! Mas ainda sobrou muito doce! Eu vou distribuir! E é isso! Aprovado? Esse aqui! Esse aqui! Mas acho que o doce do Brasil é muito bom! Tem paçoca, tem doce de abóbora! É muito... É! Mas será que o pessoal consegue experimentar com doce de abóbora? É tipo um doce desse? Esquisito! Eu acho que eles não estão acostumados com esse tipo de comida! Eles vão falar mesmo na hora que a gente tá falando da comida deles! É isso! Porque isso aqui, gente! Pode ser tipo a paçoca deles! E a gente não gostou! Tipo eles comem esse tipo de doce desde criança! Isso! É! Então eles estão acostumados com esse paladar, né? É! Então por isso que a gente nunca gostou! Você gostou? Gostou? Nossa, mano! Esse é o melhor chocolate que existe! Pera aí! Esse aqui é o melhor! Muito bom! Aqui ó! Olha isso aqui! Olha! Eu tô de dieta! Não! Não! Só uma mordida! Você vai gostar! Eu não acredito! Esse aqui é de IP! Maciante! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Você quer aquele que não ficou ruim? IP com maciante! Não, era pra ser bom! Mas não é tão ruim! Não é ruim! É comestível! Ah, é ruim! Não adianta! Mas é isso que eu falei! O paladar pode mudar de pessoa para pessoa, de criação! Então, às vezes eu não gostei, mas vocês que estão achando aí de casa podem gostar! Então esse é o legal de vocês poder viajar e experimentar! E ó! Vamos começar a distribuir isso! Vale! Então é isso! Até o próximo vídeo! Fui! Quer comer ou não? Tchau! Tchau!